Filho, olha ali, o Hulk, sim, eles estão fazendo um encontro de musculação e parece que o Hulk e os seus amigos tubarão musculoso, gordinho e o Pelé estão fazendo uma festa, papai que nojo, o gordinho tá cheirando o subaco do Hulk, que nojento, vamos chegar mais pra perto, filho, chega aqui, chega aqui, Sim, olha só, mas deixa eu te perguntar uma coisinha, pera aí, eu recebi o seu boletim da escola ontem e eu vi que tá tudo nota vermelha, você não tem que ir pra casa estudar, não Papai, na verdade eu tirei 10 em todas as matérias, eu só vou pra casa porque eu quero entrar nesse grupo de musculosos e eu vou fazer muito exercício Entendi, então vai pra casa treinar, então, quero ver, só toma cuidado, hein Eu vou lá pra casa e erguei piso Ai, ai, eu bebi aranha maluco Enfim, deixa eu dar uma explicação, o Hulk tá ali Gente, eu quero saber quem que fez isso com o Gordoa, hein, quem que fez isso com ele, ele está dormindo, alguém pode me falar alguma informação aqui? Aranha Oi, Hulk, como é que você tá, amigão, beleza? Hulk, sentir cheiro de encrenca, sempre que aranha chega, algo de ruim acontece Olha lá, grandão, eu não fiz nada, não, eu tô tranquilo aqui na paz, cara Eu vou ficar raiboso, eu vou ficar raiboso Hulk, eu não fiz nada, eu prometo, Hulk, eu não fiz nada, eu prometo, eu prometo Eu tava com o meu filho aqui, ouvindo um pouco da conversa de vocês, mas o que que aconteceu com esse cara aqui? Eu vou precisar da sua ajuda para entender por que aconteceu isso com o Gordinho Pra isso, nós vamos ter que no hospital pegar um kit médico Hum, essa é a nossa missão do vídeo de hoje, já vai deixando o seu joinha nesse vídeo, então E eu vou pegar essa super motoca radical aqui pra gente ir pro hospital, Hulk Quer apostar uma corrida comigo, grandão? Adoro corrida, aranha, mas a gente vem aqui, ó A gente pode apostar uma corrida a partir daqui, pulando da pedra Uhul Hulk, você só tem que tomar cuidado porque andar de moto é muito perigoso e você pode até morrer fazendo isso Ah, isso, tem que ter muito cuidado Olha aqui a pedrona e nós vamos diretamente para o hospital Olha só, eu achei um botão mágico aqui na moto Hulk, aonde você está? Droga, eu perdi o grandalhão Hulk, tá muito perdido Hulk, eu tô indo aí te encontrar, cara Caramba, o que que aconteceu será com ele? Será que ele foi pra um lugar muito longe? Ele não pode ter ido muito longe Ele deve estar aqui por perto Hulk Where are you? Hulk Olha pra trás, aranha Tubarão, você viu o Hulk? Algo de mal aconteceu Eu estou sentindo a minha barbatana Que o Hulk foi atropelado Não pode ser, seu tubarão Só foram três minutos de vídeo Eu acho que ele foi para uma tragédia Você fez ele andar de moto, a culpa é toda sua Não, ele não pode ter caído de moto Ele deve estar bem, a gente vai ter que procurar ele, seu tubarão Onde será que ele está? Ele deve estar para lá Eu vi a moto dele voando lá pra lá Perto do cinema Ai, mas ali é um lugar muito terrorizante Ih, tubarão surtou Mas gente, e se eu encontrar a Vandinha lá? Porque é um lugar muito assustador Não vai ter jeito, eu vou ter que tentar chegar até lá Ai, ai, Hulk, Hulk Você é um danadinho mesmo Hulk, cadê você, Hulk? Então, Hulk Essa foi a moto que eu consegui Junto com o Homem-Aranha Um dos seus arqui-inimigos Olha só Então, você tem que pegar e olhar bem pra minha moto E você tirava o Pelé de perto de você O Pelé gosta de fazer gols, hein? Gol, 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 gol Enquanto todo mundo tá achando que eu tô... Ei, aranha Hulk, você é um traidor Perdeu sua moto, seu solucionário Não, não vou dar aqui, aranha Para com isso Não, não tem ALT-M Uau, eu vou te pegar com o Omega Pulo Você mereceu essa, Hulk Perdeu a sua moto Toca, seu trouxa Vou te capturar Vou te capturar Nossa, o chão tremeu no topo Hulk, você tá bem, amigão? Não, não, não Eu não tô bem Quem não tá bem é você, aranha Eu morri, eu morri Quem morre não fala Toma essa Se eu quebra a mola, me de meia figa Eu tô falando sério Hulk, o que tá acontecendo com você? Você tá tendo um ataque, grandalhão Ai, meu Deus Fica tranquilo Não, 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 não Vou pegar a motoca Vou pegar a motoca Devolta, 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 Hulk Você não é esperto bastante para o Hulk Hulk, volta aqui Ele bateu, ele bateu É a minha chance Devolta, devolta, devolta Já sei, eu tive uma ideia Hulk, eu já tive uma ideia Relaxa, cara A gente pode resolver isso de uma maneira mais amigável Como, aranha? Nós podemos apostar uma corrida Ah, yes Hulk adora corrida Corrida até onde, aranha? Até a praia Vamos lá? Ah, peraí A gente tem que dar apostos no mesmo lugar Brota Vamos lá Contagem na tela Três Dois Um Vai Vai Uou Como ele saiu nessa velocidade toda Vou passar daqui pelo meio Eu vou cortar caminho também Ah Uou Yes Hulk bateu na cabuça Hulk não consegue nem fazer uma corrida artística Yes Agora já perdeu toda a questão da competição Porque eu estou super na frente Uou Caranha Hulk tem mais rápido que você Uou Uou Chega 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 Hulk bateu na árvore Ponto prago de Hulk Hulk Perdeu Trouxa Que isso Eu não vou acreditar em você Até parece que ele morreu Ele já falou isso três vezes e não era verdade Duvido que vai ser dessa vez que eu vou acreditar em você seu otário Meu Deus Um grave Hippie Hulk Hulk você morreu de verdade Eu não acredito Não gente Olha que tristeza O Hulk realmente morreu E eu estou muito chateado por causa disso Comenta aí embaixo Hashtag Hippie Hulk E até a próxima Tchau gente Tchau